E aí também lá na formação da Rosta, antes deles passarem lá pra casa, teve uma tretinha entre a Débora e a Deolane. E foi muito engraçado, porque a Galisteu tava perguntando pra Deolane votar e tal, e a Débora se metendo. E na verdade isso foi no intervalo, logo que voltou do intervalo, né? E é ótimo que a Débora imita aquele pavão. Um pavão. E aí a gente também tem um vídeo rapidinho aí pra mostrar pra vocês. Que ela fala, cala a boca praga! Fala mais, que é bom, você fala que te demorou. Cala a boca praga! Vem cá lá! Pelo amor de Jesus, só o que quer falar. Já já o que tá aí do teu lado. Ah, quero ver. Em Fendri, foram muitos acontecimentos, juro, prometo. Soberba. Se acha, se acha mesmo, se acha uma Débora. Prometi pra mim mesmo que a minha primeira semana na Fazenda seria de muito amor. Soberana. Seria muito zen, não ia olhar quem é quem, mas enfim, não consegui, não sei. Bom, é muito bom. E aí depois disso, dessa votação, teve o intervalo e a Adriane Galisteu mostrou as imagens lá da... Mostrou não. Tava ao vivo e aí tava lá a Débora. Ah! Ah! Foi muito bom. Acho que essa parte, se vocês têm Play Plus, vocês têm que assistir, que eu ri bastante. Não, vê se não tiver, né? Procura aí na internet, no Twitter, deve ter 300 mil vezes, devem ter postado isso aí. E aí? E aí?